A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira na Câmara Municipal de Matão. O chefe do Legislativo e vereador, Agnaldo Navarro, recebeu o Coronel Malaspina, de Ribeirão Preto, e o Tenente Coronel Nepomuceno, de Araraquara, juntamente com o Capitão Richard. O assunto em questão foi a segurança do Distrito de São Lourenço do Turvo. O foco da discussão foi alguns problemas de segurança que tem acontecido aqui na região, e mais particularmente na cidade de Matão e no Distrito de São Lourenço do Turvo. Essa discussão é muito proveitosa, adotamos e alinhavamos algumas ações de polícia extensiva que deverão ocorrer já nos próximos dias, visando trazer uma sensação de segurança maior para a comunidade, tanto de Matão quanto de São Lourenço do Turvo. Segundo o Coronel, desde 2007, São Lourenço do Turvo conta com uma base comunitária de segurança por meio de resolução da Secretaria de Segurança Pública. O objetivo agora é intensificar os trabalhos. Ela é regulamentar, nós temos um policial que trabalha fixo, com uma viatura fixa nesse distrito, e o que a gente vai fazer agora é com algumas iniciativas a mais, vamos dizer assim, dar uma implementação maior no policiamento extensivo naquela região. E, consequentemente, com essa presença maior, inclusive com outros órgãos envolvidos, até com o esforço também do próprio banco, que nós pretendemos fazer contato, com essas ações aí, num pacote, vamos dizer assim, a gente tem a certeza que a comunidade lá vai voltar a ter a tranquilidade que sempre teve. A reunião foi para traçar uma estratégia de como serão os trabalhos de policiamento no distrito. Segundo o presidente da Câmara Municipal, uma excelente conquista para os moradores do Turvo. A única coisa que ficou para trás é que a prefeitura vai convocar o banco, para que o capitão, o poder legislativo, executivo e banco, para que nós vamos fazer uma reunião para acertar os detalhes, para que resolva o problema dos roubos lá no Turvo.